Olá, meus irmãos, tudo bem? Estou passando para compartilhar uma novidade muito especial com todos vocês. A partir da próxima segunda-feira, dia 13 de maio, às 7 horas da manhã, o Devocional Diário da Consciência Cristã, que até então vinha sendo transmitido diariamente em nosso canal no YouTube, agora passará a ser transmitido também na TV Maior, todos os dias, a partir das 7 horas da manhã. Portanto, nós gostaríamos de convidar todos vocês a participarem desse momento tão precioso, onde juntos nós estamos estudando a Palavra de Deus e orando-nos pelos outros, para que dessa forma nós possamos iniciar o nosso dia crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Portanto, convite feito, hein? Não esquece, a partir da próxima segunda, 13 de maio, às 7 horas da manhã, nós temos um encontro marcado no Devocional Diário da Consciência Cristã. Forte abraço a todos vocês. Deus abençoe. Amém. 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 Amém.